Há poder no sangue de Jesus Que morreu por mim ali na cruz Pra salvar a minha vida se entregou A sua própria vida não poupou Sendo eu um pecador Desceu aqui e se humilhou A velha promissória foi rasgada Toda dívida foi paga Pelo sangue de Jesus Ele tem poder pra salvar Ele tem poder pra libertar Ele tem poder pra curar É só o sangue clamar O céu vai se abrir, a unção vai descer O inimigo perdeu, ele vai ter que correr Pode até o inferno tentar me deter Jamais vai prevalecer No sangue a virtude, no sangue a unção No sangue a renovo, a libertação No sangue a força, no sangue a poder No sangue a graça que te faz vencer No sangue a graça que te faz vencer A velha promissória foi rasgada Toda dívida foi paga Pelo sangue de Jesus Ele tem poder pra salvar Ele tem poder pra libertar Ele tem poder pra curar É só o sangue clamar O céu vai se abrir, a unção vai descer O inimigo perdeu, ele vai ter que correr Pode até o inferno tentar me deter Jamais vai prevalecer No sangue a virtude, no sangue a unção No sangue a renovo, a libertação No sangue a força, no sangue a poder No sangue a graça que te faz vencer No sangue a virtude, no sangue a unção No sangue a renovo, a libertação No sangue a força, no sangue a poder No sangue a graça que te faz vencer No sangue a virtude, no sangue a unção No sangue a removo, a libertação No sangue a força, no sangue a poder No sangue a graça que te faz vencer Que te faz vencer